O Tricolor treinando aí, mandando ver porque tá feliz da vida com as contratações que chegaram. A gente já vai mostrar aqui na tela do JR23. E o time tem um jogo importante fora de casa contra a equipe do Santo André também pelo Paulistão nesse final de semana. Bom, a tabela do Paulista pro São Paulo é mais tranquila, né? Assim como o Botafogo lidera o grupo do Santos com 8 pontos, o São Paulo tem mesma pontuação, só que no grupo B. Lidera, portanto, com folga. O segundo colocado é a Agua Santa com 5, Mirassol e Guarani estão na terceira e quarta colocação com 4 pontos apenas. Vida mais fácil pro São Paulo que até aqui tem duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota no Campeonato Paulista. E o time tá se reforçando, chegam por empréstimo de um ano, dois novos jogadores pra dar fôlego aí ao nosso querido Rogério Senna. A gente tem as imagens aqui no JR23, vamos mostrá-las pra todo mundo acompanhar. Tá aí, ó, o Tricolor apresentando, portanto, o Erisson e também o Caio Paulista como reforços. Um vem do time do Fluminense, o Caio Paulista, e o outro vem do Estoril, de Portugal. É o Erisson que vem, portanto, aí jogar também por um ano por empréstimo aqui no futebol paulista em prol do São Paulo. Ele que é são paulino, né, e a gente vai ouvir um pouquinho do que eles falaram sobre a expectativa de jogar agora no clube que tem aí a Rogério Senna como técnico. E a gente vai ouvi-los aqui no JR23. É, estou num grande clube, minha família e eu estamos muito felizes. E o São Paulo é um clube enorme, né, é sempre uma honra pra mim vestir essa camisa. E eu vou dar o meu melhor sempre e sempre seguir em frente. Estava em Portugal, o Rogério me ligou, conversou comigo, perguntou se eu queria vir, se eu queria fazer parte desse grupo. Eu falei que estava com muita vontade de vir, sim, de vestir essa gigantesca camisa. Cheguei muito bem aqui no São Paulo. Eu sei que o Caleri tem uma história, é um ídolo. Eu acho que eu tenho que focar nos treinos, tenho que me dedicar. E isso aí eu vou deixar com o Rogério Senna. Ele sabe o que faz de melhor. Se tiver que jogar os dois, vai ser bom pro São Paulo. Se tiver que jogar ele, também vai ser bom pro São Paulo. Então o Rogério Senna sabe o que é melhor pro São Paulo. Como vocês já viram muito nos jogos, eu sou um cara que sempre briga por todas as bolas. Um cara guerrido dentro de campo. Um cara que tem uma vontade gigantesca de sempre querer vencer, de sempre querer ajudar o meu grupo. Então é uma dessas características que eu tenho, que o Caleri também tem, que é um excelente atacante. Um cara que tem muita qualidade, que briga muito bem lá na frente. Sim, tive outras propostas. Mas eu como jogador, como atleta, prefiro vir pro São Paulo. E acredito eu que com muito trabalho, muita dedicação, como eu sempre fiz na minha carreira, eu acredito que eu vou fazer uma bela passagem aqui pelo São Paulo. A 49, eu não tenho um número específico, né? Era o único, um dos números que tinha disponíveis. Eu escolhi a 49. Se Deus quiser, vai ser um número abençoado. E eu estava jogando sim, estou bem fisicamente. Se o professor Rogério precisar de mim, neste domingo agora eu vou estar preparado. Pois bem, está aí o nosso querido Elson falando junto com o Caio Paulista a respeito da expectativa de jogar agora na equipe do São Paulo. Parabéns aí pela contratação do time paulista. Tenho certeza aí que a torcida está feliz com mais dois reforços. O Rogério Sênio também, né? Ele mesmo tem feito contato com os jogadores pra poder aí alcançar uma equipe do jeito que ele espera, né? Pra poder enfrentar esses compromissos nesse ano de 2023 e levar o São Paulo aí à conquista de títulos novamente.